Música Nem Roberto Gaúcho nem Renato conseguiram se destacar na partida Mas com a vitória do Cruzeiro por 3 a 1 Roberto deixou o campo com o bicho no bolso e a tesoura na mão Ainda no Mineirão ele tentou cortar pela primeira vez o cabelo do perdedor Mas Renato escapuliu dizendo que ia para o exame anti-topic Ontem de manhã Roberto fez uma nova investida Foi até a casa de Renato mas não passou da portaria A tarde quando se esperava que finalmente Renato Gaúcho cumprisse a aposta Veio a surpresa Ele disse que a brincadeira para motivar o clássico tinha terminado no intervalo do jogo Ele me falou que não iria deixar eu cortar o cabelo dele Agora ele quer cortar porque ele ganhou de maneira alguma Eu acho que ele tem que cortar o cabelo né A gente ganhou o jogo e eu não vou fazer nada Se eu não cortar eu não vou amarrar ele para cortar o cabelo dele Renato pode até não cortar o cabelo Mas ele ainda vai ficar careca de tanto ouvir que a aposta de Gaúcho já foi coisa séria E o Globo Esporte paga a aposta por ele Olha a cabeleira do Zé Fé Será que ele é? Será que ele é? 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 Legenda Adriana Zanotto